Está na hora de saber, perguntar pra se informar, Relógio Entrevista está no ar. Ah, eu pergunto mesmo aqui no Relógio Entrevista, que já está no ar. Vamos abrir essa semana, né? Falando com a fonodióloga, a doutora Cíntia Fadini. Olha que na última sexta-feira, dia 10 de novembro, comemoramos o dia de combate à surdez. De acordo com o censo realizado em 2010 pelo IBGE, minha gente, quase 10 milhões de brasileiros têm alguma deficiência auditiva, o que representa 5% da população do país. Destes, cerca de 2 milhões possuem deficiência auditiva severa. 1 milhão e 700 mil têm grande dificuldade para ouvir e cerca de 300 e 400 mil são completamente surdos. Para falar sobre este assunto, está na linha conosco a fonoaudióloga, doutora Cíntia Fadini. Bom dia, doutora! Bom dia! É um prazer imenso estar falando com você. Prazer é todo nosso. Estar aqui falando um pouquinho sobre a minha profissão. É sempre um prazer. Que legal! Que legal, doutora! Doutora, quando sabemos que a audição está começando a falhar? Os pacientes, eles demoram para chegar no consultório. O ideal seria... O primeiro sinal é o zumbido. Zumbido! As pessoas começam a sentir um barulho estranho no ouvido e na maioria das vezes, esse barulho está dizendo que está começando uma perda auditiva. Sim! Se os pacientes chegassem nesse momento, seria ótimo. Nós conseguíamos corrigir e não comprometeria tanto a compreensão de fala. Então, os pacientes, eles esperam realmente estar não entendendo nada, confundindo tudo que está sendo dito pra eles, não entendendo o telefone, aí eles chegam ao consultório. Muito bem! Agora, a outra perguntinha. De que forma podemos prevenir problemas de audição? Ouvir música alta com fone de ouvido, por exemplo, pode fazer mal, doutora? Pode, pode sim. Nós temos uma condição genética, né? Então, quem tem da família alguém com dificuldades auditivas, aumenta bastante a chance de ter uma perda auditiva também no futuro. Quanto mais exposição ao ruído, nós vamos degredindo células que estão dentro do nosso ouvido. Ouvir música alta, colocar fone por um longo período, vai sim comprometendo a audição e no futuro pode acarretar numa perda auditiva, sim. Doutora Cíntia, a tecnologia pode ser ferramenta para ajudar as pessoas que estão perdendo a audição ou já são surdas de nascença? A tecnologia, ela vai ser útil quando eu tenho uma perda auditiva corrigida por meio de um aparelho auditivo. Alguns pacientes, mesmo usando o aparelho auditivo, eles vão ter algumas dificuldades de atenção e de memória. Aí nós temos alguns aplicativos que favorecem essas habilidades. Mas se tem uma perda auditiva, o primeiro passo é buscar um profissional e tratar essa perda auditiva. Em alguns casos vão ser medicamentos, em alguns casos cirúrgicos, em outros o uso do aparelho auditivo. Aí após isso, eu vou ver quais foram as dificuldades que desencadearam pela perda auditiva. E qual o tratamento para a pessoa que está perdendo a audição? O primeiro passo é buscar um especialista. Um motorrinolaringologista que vai fazer uma avaliação clínica. Após ele vai encaminhar para uma fonoaudióloga, fazer o exame completo da audição. Nós temos dois tipos de perda auditiva principais, que é a condução e que é a neurosensorial. A condução, algo impede o som de passar pelo sistema. Em alguns casos, infecções, inflamações constantes no ovo e na orelha, isso pode causar uma perda de condução. E aí o tratamento pode ser medicamentoso. Em alguns casos, se houver a perfuração da membrana do tímpano, é cirúrgico. Em alguns casos, também o uso do aparelho auditivo. Nas perdas neurosensoriais, eu já tenho perda em células dentro da minha orelha. E aí só vai ser corrigida por meio de um aparelho auditivo. Então são esses caminhos. E é importante o paciente já buscar por esse atendimento. Quanto antes chegar ao consultório, melhor vai ser a reabilitação desse paciente. E as habilidades, elas não vão ficar tão comprometidas, principalmente de atenção e de memória. Para a gente fechar o nosso bate-papo, mais alguma dica, doutora, para o nosso ouvinte manter os ouvidos funcionando? Sim, sim. Eu sempre falo para o paciente que a orelha reflete todo o nosso corpo. Então cuidar bem da sua saúde, prática de exercícios físicos, alimentação saudável vai trazer benefício para as orelhas também. E muito cuidado com os sons intensos. Eu não estou falando para vocês não escutarem música. Vocês podem escutar. Vai treinar também o cérebro. Mas maneirar na intensidade e no tempo em que vocês fiquem expostos ao ruído. Isso sim é muito importante. Legal. Tá aí. Nós conversamos com a fonaudióloga, a doutora Cíntia Fadini, sobre surdez. Obrigado, doutora, pela sua participação. E até o próximo Relógio Entrevista. Eu agradeço. Um abraço a todos. Um abraço. Aí, fechamos então mais um bate-papo com a produção de pauta de Vanessa Assis. Rádio Relógio, a toda hora com você.